Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Dilioza Barbosa, aqui do canal Adoro Plantar. Hoje pessoal, eu venho pedir a opinião de vocês sobre uma orquídea que está fixada aqui no meu pé de cambucá. Olha só pessoal, eu tenho essa orquídea aqui, né, fixada no pé de cambucá. Eu já fiz um vídeo mostrando essa planta, né, e a minha dúvida é sobre esta parte aqui que nasceu. Eu não sei se é uma haste floral ou se é uma muda. Então eu gostaria que vocês deixassem a opinião de vocês, se vocês acham que isso aqui é uma muda que nasceu aqui, tá, dessa orquídea, ou é uma haste floral. Tá, porque como muda, ela está bem diferente, porque geralmente ela tem essas partes aqui, ó, mais gordinha, né, quando ela nasce. Ó, olha aqui também. Tá, quando ela já, quando ela nasce, ela já nasce a mudinha assim, geralmente com essa partinha gorda. Ó, aqui também está nascendo outra arte que eu não sei ainda se é uma arte floral ou se é uma muda. Então eu gostaria de opinião de vocês, tá, pessoal inscrito aí no canal. Deixa o comentário aí no vídeo, o que vocês acham? É uma muda de orquídea ou é uma arte floral que nasceu? Deixa a opinião de vocês aí, pra mim tá sabendo o que vocês acham, tá. Essa planta tá fixada aqui na orquídea já tem um tempo, mas ela nunca floresceu. Então eu não conheço a floração dela ainda. A minha amiga que deu essa planta pra mim também não conhece a floração dela, tá. Ela falou pra mim que ela não viu a floração dela ainda. Quando ela me deu a muda só era essa parte aqui. Aí depois nasceu, essas muda aqui. E eu gostaria de saber a opinião de vocês. Deixa no comentário aí. Ó, ela é uma planta muito linda. Ela tá com bastante vigor, umas folhas bem verdinhas, bem saudáveis. Ela tem bastante raiz. raiz. Olha só a raiz dela bem comprida. Parece uma vanda. Cheia de raízes. Uma orquídea muito saudável. Quando ela florescer, eu vou mostrar pra vocês aqui, a floração dela. Tá bom? Então, por enquanto é só, pessoal. E não se esquece de deixar um like no nosso vídeo, pra tá ajudando o nosso canal. Compartilha nossos vídeos também. Comenta. Se inscreva no canal, vocês que não são inscritos. Todos que estão chegando agora, sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal, tá bom? Fica à vontade pra comentar, compartilhar, deixar sua opinião. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.